Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Para proteger você e sua família, o Ministério da Saúde está orientando a produção de modelos simples de máscaras de pano, que também funcionam como barreiras à propagação da doença. As máscaras profissionais devem estar disponíveis para o uso dos profissionais de saúde. Por isso, a confecção de máscaras caseiras pode ser uma solução e qualquer cidadão pode fazer a sua em casa. Quer aprender? No site do Ministério da Saúde, você encontra o passo a passo. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Por todo o país, comércios estão de portas fechadas e apenas os serviços básicos continuam abertos por causa da pandemia de coronavírus. Mas um setor essencial para o país continua a pleno vapor, o agronegócio. Máquinas colhendo soja, caminhões sendo abastecidos e distribuindo alimentos pelas cooperativas. Assim, segue diariamente o trabalho nesta propriedade rural em Campos Novos, Santa Catarina. Todos os entrepostos, cooperativas, cerealistas, portos e estradas estão em pleno funcionamento para que esta safra aqui possa ser escoada para o Brasil e para o mundo. Produção que evita riscos de desabastecimento à população. Mas, segundo a ministra da Agricultura, em entrevista exclusiva à nossa reportagem, é preciso garantir logística para transporte dos alimentos. O Ministério da Agricultura, desde o primeiro momento, trabalhou para que saísse mais rápido possível esse decreto dos serviços essenciais. Porque com esse decreto posto, a gente pode harmonizar as ações entre os municípios, os estados, com a União. Nós estamos aí colhendo a maior safra do Brasil. Precisa o produto ser retirado da lavoura. Os insumos precisam chegar para o plantio da próxima safra. O abastecimento, de maneira normal, traz a tranquilidade e a paz. Como a epidemia é um problema mundial, o governo federal redobrou a atenção também com as exportações. Um exemplo foi o fechamento das fronteiras, que aconteceu apenas para as pessoas, não prejudicando o fluxo de mercadorias. Segundo a ministra Tereza Cristina, diversas medidas estão sendo tomadas para que o setor continue produzindo. Não deixar que essas pessoas fiquem inadimplentes, para elas continuarem tendo acesso a crédito e a produzir essas safras que nós temos tido nos últimos anos, recorde, levando renda para o campo e emprego, que é muito importante nesse momento. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto